Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerdroca e galera, dessa vez aqui trazem com vocês mais um vídeo de Minecraft Badroca aqui no canal, isso aí. E galera, dessa vez aqui trazem com vocês mais uma textura aqui, uma textura pra tirar o Lego do seu jogo, aumentar o FPS, beleza? Então deixa o seu like compartilhar os vídeos com seus amigos, beleza? Pra eu trazer mais textura como essa, trazer cheiros, texturas realistas, né? A água também, né? Isso aí. Então já compartilha o vídeo, beleza? Então como vocês podem ver, essa textura aqui vai deixar o seu Minecraft nesse jeito aqui. Parece até um Lego, né? Aqui ó, as plantas aqui, ó. E a... e o cocumelo parece uma joaninha, né? Mas ok, vou colocar aqui na terceira pessoa aqui pra mostrar pra vocês. E verifique se não tá ativado, tá recebendo as notificações, tem alguns vídeos, não é todos, mas tem alguns vídeos que não tão sendo mandado as notificações. Ok? Então verifique se tá ativado, sempre aparece aqui na página do canal, aqui, pra ver se tem algum vídeo novo. Vê aí depois que eu conheço esse vídeo, se não perdeu nenhum, ok? Então, aqui ó, essa aqui é a textura aqui, ó. Acho que... Aqui ó, temos então aqui a árvore lá de pinheiro lá. Temos então aqui a de carvalho, aqui ó. Esse aqui é de carvalho escuro aqui, parece. É, carvalho escuro, esse aqui é o carvalho normal mesmo. Ok, aqui. Aqui é o cocumelo, parece uma joaninha. Aqui ó, vocês viram aí. E modifica também algumas coisas, tipo a terra aqui, a lama. Aqui ó, isso aqui é aquela pedra lá cheia de coisa, né? Tá desse jeito aqui, parecendo um dado. Mas como eu até gostei até. E aqui alguns itens, também vai ter algumas modificações aqui. Temos então aqui a madeira, aqui ó. Como vocês viram aqui. A madeira aí. E também os botões que eu percebi aqui agora, que muda. Nossa, tô gravando isso aqui. Há dois minutos eu percebi isso aí. Eu acho que é dois, sei lá, ou um minuto. Temos então aqui aquelas coisas lá, esqueci o que é. Ok, quero ver aqui vidro aqui, ó. O vidro normal. O transparente. O vidro ficou velho. O vidro ficou bem da hora essa textura aqui. Ficou liso, ele ficou sem nada. Só essas bordas dele ficou bem top. Mas, vamos ver aqui outras coisas aqui. As armaduras também vão ter algumas modificações aqui. Quero ver aqui essa armadura aqui. Aqui ó. Peraí, colocar. Acho que não precisa colocar na terceira pessoa não. Mas aqui já dá pra ver. Tem aqui umas bordas mais escuras aqui. Mas eu gostei. É. Aqui ó. As. As poções estão mais retinhas aqui, ó. O arco tá mais. É, esqueci como é que se fala. É. Em 90 graus assim. Alguma coisa assim. Temos então aqui uma espada. Pegar aqui diamante mesmo. Aqui ó. A espada tá meio retangular. Se tá sem ponta. Até acho que isso melhoraria se tivesse uma ponta. Temos então aqui um machado aqui. Parece o Mjolnir. Esse. Não é esse. Tipo, peraí que parece o Mjolnir aqui. Mas gostei até desse machado aqui. Parece um machado menor até. A picareta aqui. Que eu acho que foi bem top também a picareta. Tá aqui o pão ficou. Aqui o pão aqui. E aí, as coisas ficam bem legais aqui. A cama. Quero ver como é que ficou a cama aqui. Eu acho que eu vou terminar o mês. Vocês podem ver o resto aí. Depois. Nossa, tá apertando ela aqui. A cama ficou bem da hora. Não. Quero ver aqui a fogueira agora. Vamos ver como é que vai ficar ela. Entra, coloquei ninguém errado. Ah, a fogueira ficou bem top aqui. Porque a fumaça ficou bem legal também. Vamos ver as coisas aqui. Cortador de pedra até aqui. Bem legal aí. Nossa, o brock é redstone. Vem, ficou top a redstone. Acho que a redstone foi o bloco que eu mais gostei até agora. Olha, eu achei muito bonito essa redstone aqui. Dá até pra usar como enfeite, alguma coisa. É, tem algumas coisas que eu gostei muito não. Tipo isso aqui. Mas tem outras coisas bem legais nessa textura aqui. Olha, as nuvens aí. As nuvens até que parece que tá no normais assim. Aí, ó. E o cara, eu vou mostrar mais detalhes assim. Eu vou ficar cor aqui. É só pra mostrar essa textura, alguns blocos dela. Espero que não gostasse. Gostou? Deixa o seu like. Inscreva-se. Compartilhe. Eu fiz para os seus amigos. Beleza? Então é isso. Eu falei. Eu falei. Fui. Até a próxima. Fui. E aí. E aí.